e aí galera se pelando a bicha aí ó fala galera vamos dar um rolê agora a nossa bróis e o Marcelo ali na MT 03 dele e vamos lá, vocês já viram né, aero vermelho, seis machos, radiador 025 né agora nós vamos circular a cidade, seja bem vindo, vídeo todo dia 11, 18, 23 horas eu filmo tudo no meu dia a dia, tem asa delta, tem duna, tem praia, tem concessionárias, carros, tem tudo aí galera seja bem vindo, vamos lá show aí viu, vai rindo aí, meu botãozinho é uma perna ó, o teu é dois né o teu aí é duas pernas, bicilíndrica eu vi que imagina na minha descenda aqui ó bora até o arco lá da cidade 7 de setembro, não te pegam? impressionante a moto aí, o roncado, aro vermelho essa aí pega 500, bicilíndrica, a brozinha vai, a brozinha é perneta no lado da cidade vou dar um pneuzão garrancroz nela aí, cortado viu é muito fôlego agora bora para o barro de pedra, ver quem é aqui, que anda mais aí é um jetta aí é um jetta que é S10, vamos para a terra agora na terra a situação troca né doidamente chique o radiador radiador ainda e aí É o que eu lago sem ela Tu é doido, é incrível. Passou com tudo. Você de novo, pode ver o que é só? Tá bom. Eita, galera. Fedeu muito. A casa ficou certo que é de cheque. Não dá pra sentir daí? Aí, ó. Aí, ó. Fedeu. Botei sem duas vezes. A outra não tinha botado. Aí, o cheirinho de motora. É doida. Ó, vim aí só pra relembrar e dizer que foi o segundo andar. Não muda, acho que é só o cheirinho. Tem força aí a tua, viu, mano? Um dia eu comprarei, se Deus permitir, se der vontade. Cinco anos a MT daquela carona do homem de ferro lá. Falando que aquele parão é muito caro, mano. É? Ele é um projetor 2. LED 2. É um novo. Nada tem ainda. Nenhuma moto tem. Eu ouvi dizer na internet lá que é o LED 2. Aí, galera. Show de bola. Dá um girinho na brosa aí. É só um cheirinho de motora, hein? Aí, só pra dizer aqui. Na terra aí. Tem um pênalti não. Pode. Aí, ó. Um cara voado ali, ó. R1000. R1000. Ele também não já sabe, tá vendo? Lá e vem. Ele também não já sabe, hein? Tá bem diferente, bota o moto. Vai ficar top o carro a cruzão aí. Vai, 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 vai. Ela lá não já sabe. Eu devia ir lá fazer um outro vídeo, um encontro. Cheio de gente, viu? Olha, tem um drone. Pessoal ali em cima, as meninas. Cara passando a lei. Ó, doido. Aí, achei que é baixa a frengtonada da bicha. Salve. Ainda tá em oito minutos. Dia 1º pro dia 10, eu fiquei ruim de pedir dinheiro, de pedir moto. Fiquei ruim, viu? Aí peguei e aí. Vou pedir. A outra tinha dado 10 de entrada, agora foi financiado. 24.200. Tá gravando aí. Tá, pode falar. Você sabe como é, sabe o que é monatiza? O que é? Um seguro? Não. Você paga ainda e voltando, você paga 100 juros. Tipo, a prestação for 900, tipo 400. Depois eu pergunto, eu não consigo pagar nem ainda. Não, eu tô dizendo, se o cara tiver, né, passando pra... Deixa eu saltar aí. Eu tô falando de Natu também, que tá... Eu andei de noite, né? Eu tava com a GoPro, só lembrando aqui, o dia daqui... Aquele dia lá da... Foi lá na pista do motocross, não foi? É. Tô na MT agora, galera Nada demais, viu? Ó Isso é louco É um jet aqui É uma grosseria enorme Isso é louco É muita moto Agora o giro é pouco, né? É pra pista Pra pista assim é top, ó Ó Vára, pesquete a ela Cuidado aqui na terra, né? Ó, dá uma corrinha Ó, tá ligado Aí Não sei nem como é que bate o farol Tem um relampejo, ó Tem umas motos... Ah, aqui é iluminado também pra filmar, viu? Tem umas motos zoando aqui Tá aí outra bróis branca Tá doido? Tá da grosseria essa moto, mano É, aqui também é iluminado, viu? Eu vou lá na Tacarei Aqui também é iluminado Eu vou lá na Tacarei Cadê o radiador? Vou andar na pista Não corra não, mano Isso aí, vai mais pra dar as calas Bom, galera, é isso aí Valeu Ficamos por aqui Feliz igual pinto no lixo Tchau, tchau Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal E, deixa o like Fui